Araruna TV ligada em você, falando diretamente do Espaço Cidadão, cujo diretor é Henrique Filho, que fala a respeito dessa questão da emissão de RG. Fernando, nós retomamos agora a atividade sobre os RG. Houve uma pequena reforma a nível de equipamentos, que agora nós estamos trabalhando em scanner. Toda a produção que nós fizermos durante o dia, a gente escaneia para uma pessoa, é um processo mais rápido. Então, em torno de 30 dias, a gente entrega a identidade aos nossos requerentes, aos usuários. Qual o procedimento, a documentação exigida para alguém que dá entrada solicitando a emissão da RG? O procedimento é a certidão de casamento para quem for casado, a certidão de nascimento para quem for solteiro, autenticado em cartório. Uma foto e o CPF. Mas também hoje é incluso todos os documentos que você tiver na sua identidade. É incluso carteira de habilitação, é incluso CPF, é incluso carteira de trabalho. Todos os documentos que você tiver, tipo sanguíneo, também podem ser inclusos. E qual é o horário de funcionamento aqui ao público? Nosso horário de funcionamento é de 8 às 12. E a gente tem aqui um expediente também interno, para que nós podemos escanear esse material para João Pessoa. Qual tem sido a demanda ultimamente, em relação à emissão das RGs? A demanda está muito grande, porque a gente teve um acúmulo em torno de 60 dias sem emitir identidade ou mais. Então a gente está regularizando. E hoje, Fernando, até a criancinha recinacida também tem o direito de ter sua RG. Então, como a nossa cidade é uma cidade que está altamente organizada, as mães sempre estão procurando também para as crianças, pessoas de 12 anos, de 7, de 6. E a gente vai dando uma prioridade aos mais idosos, por uma questão de mais necessidade. Mas não é que a criança não tenha o direito também. Então a gente está sempre incluindo uma família que tem 5, 6. A gente procura fazer os que têm a idade mais avançada. E deixando um pouco mais para frente a parte de crianças. Esse espaço do cidadão, momentaneamente, é restrito apenas à emissão de RGs. Mas ele vai funcionar também com outras atividades, digamos assim, o que será somado e acoplado aqui no espaço do cidadão? Breve. Justamente. Então, eu já estive em contato com o nosso prefeito, com o nosso gestor de tal. Aqui também vai ser inclusa a parte do CCR, que é a parte de cadastro do INCRA, que vai ser tudo realizado aqui por nós. E também a parte de emissão de CPF. A gente vai entrar em contato com a Secretaria Federal, a gente vai liberar um código para a gente ter acesso à emissão de CPF. Pessoas que não têm o CPF, pessoas que precisam de uma segunda via, a gente também vai resolver aqui no nosso espaço do cidadão.